Fala galera, beleza? DK falando para mais um vídeo do canal XPLAYGO e galera, dessa vez eu vou mostrar para vocês um glitch de ARP na atualização 1.15, beleza galera? Bem galera, esse glitch aqui fica nessa atualização aqui, que vocês vão ter que fazer, exatamente aqui onde eu estou, beleza? É nessa, onde os carros ficam presos, né? Quando você morre lá para a polícia, a polícia leva seu carro e fica preso aqui, beleza? Então é aqui, você vai ter que subir essas escadas aqui, vem aqui, beleza? Chegando aqui, vocês vão ver esses bancos aqui, vão ter 3 bancos, este, este e aquele lá, vocês tem que se basear por esses bancos aqui nas portas. É esse banco aqui do, do meio, ele que vocês vão ter que se localizar. Chegando aqui, vocês entram aqui, nossa, ele deu até a polícia, mas ele deu entrar. Sobe desse transformador aqui, vamos aí, isso, tem que ser rápido para não morrer para a polícia. Sobe aqui, e sobe aqui também. Chegando aqui, você sai correndo, aqui, e dá cover, não, aqui não. Dá cover aqui. Ó, você já vira o mapinha ali, ó. Dando cover aqui, eu já despisto a polícia, beleza? Bem, como você está numa zona proibida, você despista na polícia, você vai dar polícia de novo. Então, vai ficar nisso, despista a polícia e vem de novo, despista a polícia e vem de novo. E nesse, nesse lenga-lenga danado, vai dando 200 de RP, beleza? Dá pra fazer tranquilamente, você pode deixar seu console ligado, sei lá, à noite, sair e fazer outra coisa. Deixar seu console ligado, que vai dar, ó, deu 200 de RP. Vai dar, é, vai ficar dando 200 de RP toda hora, beleza? É, você bota um durex, um elástico, um analógico, direito, para ficar rodando a câmera, para, senão, vocês vão sair do jogo, beleza? E esse foi o glitch de RP da atualização 1.15, galera. Se gostariam do vídeo, dê um joinha, dê um like, se inscrevam no canal. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu. Fui!